Meu nome é Ana Cecília Reguini, sou aluno da Engenharia Mecânica e minha iniciação científica trata do desenvolvimento de um modelo analítico para auxiliar na definição de parâmetros da manufatura aditiva de metais via D&D, e teve como orientador o professor Reginaldo Coelho. O vídeo apresentado mostra uma deposição via D&D, Directed Energy Deposition. Atualmente, um dos maiores obstáculos à utilização do D&D é a dificuldade em determinar os parâmetros adequados para a deposição, dependendo-se muitas vezes de uma abordagem de tentativa e erro, que acaba sendo mais custosa em relação ao tempo e aos recursos financeiros. Dessa forma, meu projeto buscou formular um modelo que ajudasse a reduzir a necessidade da realização de várias tentativas, fornecendo um valor de potência aproximado para ser utilizado em uma deposição, tomando como entrada outros parâmetros, a geometria desejada para a linha, a velocidade de deslocamento do cabeçote de deposição e a vazão máscica. O material utilizado foi o ácido NOX-316L, tanto como material de deposição, como substrato. A potência a ser calculada foi dividida em duas, a potência requerida pela linha e a potência requerida pelo substrato. Cada uma dessas foi subdividida em duas, a potência necessária para elevar o material da temperatura ambiente até a sua temperatura de fusão, e a potência necessária para fundir completamente o material. Também foram considerados coeficientes de absorção do pó e do substrato, uma vez que nem toda a energia emitida pelo laser é realmente absorvida pelos materiais. Na parcela referente ao aquecimento do substrato, foi empregada a teoria de transmissão de calor por condução proposta por Karlslau e Eger. Nas demais parcelas, foi necessário calcular a massa, o que foi feito aproximando-se a poça de diluição e a linha para elipses, cujas dimensões foram medidas como mostra a imagem, profundidade de diluição P, altura H e largura W. Entretanto, a poça de diluição e a linha não foram aproximadas para uma única elipse, e sim para duas semi-elipses, como mostra a imagem, a área da linha e a área da poça de diluição. Essa imagem aqui mostra como o ajuste foi feito. Aqui temos a elipse da poça de diluição e a elipse da linha. Foram realizadas ao todo 72 deposições. 24 dessas deposições foram feitas com vazão máscara de 6,4 gramas por minuto. Outras 24 foram feitas com 8 gramas por minuto, e as 24 restantes com 10 gramas por minuto. Para cada um desses valores de vazão máscara, a velocidade de avanço do cabeçote foi variada de 400 a 700 mm por minuto, com incremento de 100 mm por minuto entre deposições. Para cada uma dessas velocidades de avanço, a potência do laser foi variada de 500 a 750 watts, com o incremento de 50 watts entre deposições. Os dados experimentais foram utilizados para validar o modelo proposto. A potência calculada pelo modelo foi comparada às potências utilizadas nas deposições, e o erro em função da potência foi plotado, com os pontos representando as deposições realizadas, e as retas representando sua tendência linear. O valor absoluto de tal erro permaneceu inferior a 30% para todas as 72 deposições realizadas, com a grande maioria permanecendo inferior a 15%. A principal conclusão foi que o modelo forneceu uma boa aproximação para deposições feitas com 8 gramas por minuto, enquanto para as demais vazões máscara ocorreu uma superestimativa das perdas de potência. Por fim, gostaria de agradecer ao LAPRAS e à FAPESP pelo fomento ao desenvolvimento desse projeto de iniciação científica. Obrigada!